Hoje a gente vai falar sobre a relação de amizade e profissional entre Michael Jackson e Slash Olá meus amigos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Tizer e este é o meu canal no YouTube Eu não tenho um boneco do Slash, senão teria colocado aqui, ia ter ficado incrível Eu não tenho, imaginem um boneco do Slash aqui Quando Michael convidou Ed Van Halen para fazer parte da canção Beat it e gravar um dos solos mais icônicos na história da música Ele não só estava cruzando um mercado entre a música negra e o rock'n'roll Como ele estava também abrindo aí um histórico Basicamente em todos os seus álbuns ele convidaria os guitarristas que estivessem sendo referência e que fossem sucesso naquele momento Tanto que depois de convidar o Ed Van Halen para Beat it, em 87, quando ele lançou o álbum Bad Ele tem na canção Dirty Diana o guitarrista Steve Stevens, que era o guitarrista do Billy Idol na época Um cara também hiper respeitado, performático No disco seguinte, álbum Dangerous, Michael teve aí a participação de Slash Que na época era membro da banda Guns N' Roses e estava vivendo aí um grande momento de sucesso em sua vida O próprio Slash conta que o convite do Michael surgiu um dia ele estava no hotel E o empresário dele ligou e falou Tudo bom cara, o negócio é o seguinte, o Michael Jackson está tentando falar com você E aí o Slash falou que ficou super, que ficou surpreso E o empresário falou, posso dar o contato de onde você está E o Slash falou, claro Cinco minutos depois o Michael ligou E fez o convite para ele para participar do álbum Dangerous Tem uma série especial do guitarrista do Rolling Stones, Roll Moot Onde ele entrevista alguns músicos Um dos episódios é com o Slash E o Slash conta nesse episódio Que o primeiro encontro dele com o Michael O primeiro contato foi muito breve Ele chegou no estúdio, o Michael estava acompanhado da Brooke Shields na época E ele falou que ele nunca vai esquecer Porque Michael Jackson e Brooke Shields faziam parte da vida do Slash como espectador O Slash é um cara que toda vez que ele fala da relação dele com o Michael Você percebe um respeito muito grande E quando ele fala a respeito disso Ele fala justamente dessa questão dele já sendo Slash Chegar num lugar e tá lá Michael Jackson e Brooke Shields E ele falou que ficou Uau, Michael Jackson e Brooke Shields Aí é por isso que ele fala Nunca vou esquecer esse momento Ele fala que ele conversou com o Michael um pouco O Michael saiu para jantar com a Brooke Shields E ele ficou no estúdio Gravou de forma super livre De forma super espontânea Acrescentou o que ele achou que ele deveria acrescentar Na verdade ele falou que Mesmo não sendo um álbum da banda dele Ele trabalhou da forma natural dele Tocando, sentindo, gravando o que ele achava que tinha que ser gravado Ele sempre disse que trabalhar com o Michael no estúdio e ao vivo era muito bom Porque o Michael era um cara extremamente talentoso Artisticamente muito generoso E musicalmente muito fluido Ele usa muito esse termo várias vezes em várias entrevistas Que o Michael era muito musicalmente fluido Muita gente acha que Slash é o cara que tocou o riff Não Quem toca esse riff é o Bill Brottle Que é um dos produtores da faixa Slash na verdade toca aquele solo que a gente ouve no início de tudo Quando o molequinho está brigando aqui no clipe Quem interpreta a Macaulay Culkin Aquele solo, aquele som que a gente ouve Que também foi composto pelo Bill Brottle Aquela guitarra é gravada pelo Slash Muita gente confunde o lance do Slash ter gravado a canção Black or White E não essa introdução por um motivo muito simples No dia 11 de novembro de 1991 foi lançado o single de Black or White Foi um single abasalador O mundo inteiro assistiu o lançamento desse clipe 26 de novembro o álbum Dangerous chegou às lojas E no dia seguinte, no dia 27 de novembro O Michael fez uma performance especial Na comemoração de 10 anos da MTV Ele se apresentou com a canção We'll Be There e Black or White E nessa performance acompanhava ele ninguém mais ninguém menos do que Slash Essa era a primeira vez que os dois eram vistos juntos num palco Então muita gente viu o Slash tocando E deu a ele o crédito de... Ah, ele tocou Black or White Porque consta o nome dele Mas nos créditos do disco está muito claro Que ele toca a introdução Segundo consta, depois disso Michael deu continuidade aos trabalhos de divulgação Produção para a divulgação do álbum Dangerous Slash, Slash voltou a cuidar da vida dele lá com a banda Com Guns N' Roses E aí os dois se reencontraram no dia 25 de junho de 1992 Eles se encontraram em Munique, na Alemanha Dois dias antes do Michael iniciar a Dangerous Tour Dois dias antes do Michael subir num palco Para iniciar uma turnê mundial Michael estava dentro de um galpão gravando videoclipe de Give It Me E o clipe Give It Me conta com outro membro do Guns N' Roses Que é o Gilby Clark Ele fala que partiu do Slash, chama ele E ele falou que adorou Tinha um público presente Para dar uma atmosfera de show E ele falou que o Michael Parecia muito surpreso com a reação das pessoas Que teria chegado uma hora para ele falar assim Meu, por que a galera está gritando tanto? E o cara falou Porque você é Michael Jackson Embora o clipe tenha sido gravado no dia 25 de junho Sim, 25 de junho de 1992 O clipe só foi lançado em fevereiro de 93 Isso porque como a gente já falou algumas vezes aqui no canal Antigamente o planejamento de um disco E o planejamento de símbolos Era uma coisa totalmente diferente do que é hoje Para você ver a antecedência Que era preparado um material como esse Dia 27 de junho A turnê Dangerous deu início E no dia 21 de setembro Slash fez uma participação no show na Espanha E aí eu tenho uma informação muito legal Que quem me passou diretamente Foi a Jennifer Batten Que foi a guitarrista do Michael em todas as turnês E que tocou nesse momento Ela falou que o Michael não avisou a banda Antecipadamente Quando ela chegou para fazer o check No dia do show Ela falou que viu uma guitarra Les Paul E ela falou Ué, eu não toco essa guitarra? Alguma coisa vai acontecer aqui E aí ela falou que pouco antes do show Um pouco depois na verdade desse check line Michael chegou E aí chamou ela Chamou o Slash Chamou a galera No camarim dele Apresentou todo mundo E aí ele, o Slash e a Jennifer Conversaram a respeito de como seria conduzido Tanto a performance em termos de posicionamento Como em questões de arranjo Então essa foi a primeira vez Que o Slash subiu no palco da Dangerous Tour Para fazer uma participação Coisa que se repetiria em dezembro do mesmo ano Lá no Japão Slash voltou a subir no palco Da Dangerous Tour Dessa vez no Japão Para fazer uma participação de novo Infelizmente A gente só tem trechos Não existe uma gravação Em uma super qualidade Isso não foi televisionado No álbum History Slash participa da canção DS Que é uma canção Muito pessoal Na verdade o álbum History inteiro É considerado um álbum muito autobiográfico E DS faz aí uma referência muito clara A um cara chamado Embora na letra esteja Don Sheldon Em alguns momentos é possível até ouvir Que o Michael canta Tom Sneddon Que é o cara que investigou E que tentou a todo custo Em Criminal Michael 93 Não conseguiu Tentou de novo Não conseguiu Beijo querido Não foi dessa vez Não foi da segunda vez Nunca será No álbum Bloody Dance O Slash aparece na canção Morphine Que teria sido gravada Durante as sessões de gravações Do álbum History No álbum Invincible Inclusive o Michael tem a participação De mais um mestre da guitarra Que é o Carlos Santana Na canção Whatever Happened Embora o Slash não tenha participado De nenhum show da History Tour O Slash tem um papel muito importante Em um dos momentos Que a gravadora considerou Cruciais na divulgação desse álbum A gravadora tinha um receio Por conta de tudo Do que o Michael tinha passado Então a oportunidade do Michael Abrir o VMA A gravadora via Com uma importância muito grande Era a primeira vez Que um performer faria Uma performance longa Era a primeira vez Que a MTV Teria esse tipo de performance Com diversas canções Trocas de figurinhas E tudo mais Antes disso Os artistas faziam As suas pequenas As performances Que era comum De toda a premiação Hoje a gente sabe A gente já viu vários artistas Fazerem esses medleys Enormes O Michael fez a abertura E aí Essa abertura Teve a participação do Slash E aí nós temos Um dos momentos Que acabaram se tornando Muito falado Na carreira do Michael Porque ao final Da canção Black or White Michael Jackson Vai pra trás De um pano Bota seu casaco De belidinho Sua sombra É projetada E o Slash Não para de tocar Então vem o pessoal No palco Essa pessoa Que vem no palco Inclusive É o stage manager Do Michael O cara que cuidou De tudo Até a history tour É um cara chamado Benny Collins Infelizmente Benny Collins Já partiu E ele era considerado Um gênio Na arte De comandar os palcos Então ele vem Faz aquela cena Com o Slash No dia seguinte Isso virou notícia Em tudo que é lugar Porque muita gente Falou Meu o Slash O Slash Passou do ponto O Slash Não respeitou a marca E até hoje Se você der Uma procurada Aí no YouTube Você vai ver A quantidade de vídeos Que falam Do dia que o Slash Desrespeitou o Michael E o Michael Ficou pé da vida Com o Slash no palco E aí Eu sinto muito De acabar Com os sonhos De algumas pessoas Porque isso Obviamente Era planejado É um tanto Quanto óbvio Estamos falando De Slash E Michael Jackson Esses caras Não vão se desrespeitar No palco A prova Definitiva De que isso Não é real É porque Quatro anos depois Em 1999 25 de junho E 27 de junho Michael Jackson Subiu ao palco Uma noite na Coreia Uma noite em Munique Para fazer os shows MJ and Friends Mais uma vez Estava lá presente O Slash Basicamente O que o Michael Fez no show MJ and Friends Foi repetir O medley Que ele tinha feito Na MTV Acrescentando A canção Word Song E mudando A versão De Dangerous Como eu já disse A gente vai ter Um especial Aqui nesse canal Porque o Michael Fez Conhecemos quatro Mas o Michael Teria cinco Versões de Dangerous E quem me falou Isso foi o Lavel Então é verdade O Michael Repetiu A briga Pois bem Se alguém tinha dúvida Que essa briga Era armada Aqui A gente tem a comprovação Porque Não tem como O cara repetir A mesma briga Três noites seguidas E a gente falar Rapaz Todo show do Michael Os balerinhos Treta no meio do palco O Michael tem que ir lá Separar É óbvio Não é real Depois dessa ocasião O Slash Voltaria a se apresentar Com o Michael Em 2001 No Madison Square Garden Que o Michael apresentou Que acabou virando Um especial de TV Os shows foram apresentados Nos dias Sete e dez de novembro E segundo o próprio Slash Esses shows Foram muito especiais Para o Slash Porque o Slash Vinha de um problema De saúde Muito sério Que ele teve Ainda no início de 2001 Ele teve um problema cardíaco Um problema que Segundo ele Foi causado Por uma série De excessos E hábitos errados Que ele teve Ao longo da vida E ele teve um problema Sério no coração Ele chegou Ele chegou a receber Alguns diagnósticos De saúde Que davam para ele Pouco tempo de vida Ele teve uma reeducação Severa De alimentação De hábitos E tudo mais E ele ficou meses Sem tocar uma guitarra E ele falou Que o convite do Michael Veio E foi a primeira vez Desde que ele parou Para esse tratamento Que ele subia no palco Que tocava de verdade Então ele sempre vai guardar Esse momento da vida dele Como um momento Muito bonito Muito importante Depois dessa performance A gente não tem nenhum relato De que o Slash Tenha se encontrado com o Michael Não existe nenhuma canção Que tenha sido registrada Gravada em estúdio Depois disso Ao que tudo indica Essa teria sido a última vez Que eles trabalharam juntos Em 2002 O Michael fez um show No Teatro Apolo Na Convenção dos Democratas A pedido do Bill Clinton E mais uma vez O Michael fez o medley Que ele tinha apresentado No VMA No MJ Friends Ele apresentou ali Com a diferença Que ele tirou A canção Earth Song You're Not Alone Fez Heal the World E nessa ocasião Quem fez O solo de guitarra Quem fez Foi o Dave Navarro E Dave Navarro Era um guitarrista Que estava Numa ascensão Na época Não se tem informações Se houve um convite Para o Slash Ou se o Slash Estava ocupado Eu não achei Essa informação Perguntei para a galera Que poderia ter Ninguém tem Essa confirmação A verdade é que Dave Navarro Faz a parte do Slash E aí A gente tem A confirmação Definitiva De que a briga É falsa Por quê? Quem dirige Esse espetáculo Nessa apresentação É o Lovell Smith E ele fala Que o Michael Tinha um cuidado Muito especial Na hora de fingir A briga Ele queria que isso fosse Ensayado Reensaiado 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 Para que parecesse real E aparentemente Muita gente caiu E além desse relato Do próprio Lovell Que foi o diretor Dessa performance Existe um relato Muito bacana Do próprio Dave Navarro Dizendo que ele Estava impressionado Muito feliz Com o convite E ele até fala Que o Michael É o ser humano Mais educado E mais gentil Que ele encontrou No showbiz E ele fala Uma coisa muito Engraçada Ele fala que Quando o Michael Foi explicar Para ele Que era uma encenação Ele falou Que o Michael Falava Eu vou tocar No teu ombro Pedindo para você Sair Para você parar Mas é mentira Você não para E ele Ele falou Que ele falava Ok Michael Entendi E aí o Michael Falava Eu vou invadir O seu espaço E eu vou pedir Para você parar Mas você não para Então Essa é a constatação Final Definitiva De que Michael Jackson nunca brigou Com o Slash Assim como ele nunca Brigou com o Dave Navarro Infelizmente Essa performance De 2002 No Teatro Apolo Segue inédita Ela não foi televisionada Não tem Ela na internet O que se tem Na verdade É um arquivo pessoal Do Lavel De um último ensaio Que foi feito A versão Definitiva Mesmo Da performance Não tem Ainda Espero que surja Depois do Michael Ter partido Obviamente Muitas Pessoas Questionaram Essa parceria Do Michael Com o Slash Tudo mais E o ex-empresário Do Guns Um cara chamado Doug Goldstein Disse numa vez Numa entrevista Para os Rolling Stones Possivelmente O Michael Jackson Teria sido Um dos pivôs Para a separação Da banda E aí vem Uma declaração Que eu considero Um tanto quanto Curiosa Segundo ele Em 1991 O Slash Avisou Que faria A participação No álbum Do Michael Uma participação No especial Do MTV E o empresário Disse que achava Que isso não Era uma boa ideia Porque o Axel Talvez não gostasse Segundo ele O Axel Teria sido Vítima De um abuso Do próprio pai O Axel Eu acharia Que o Slash Ficaria do lado dele Diante de um posicionamento Como esse Segundo o próprio Empresário Do Guns Em uma dessas ocasiões Que o Slash Foi tocar Com o Michael Ele falou Cara Então me fala Quando você está ganhando Que isso vai ser um argumento Para eu poder Explicar para o Axel As suas atitudes E o Slash Teria dito Que o Michael Não ia pagar nada Que ele estava Indo tocar Em troca De uma TV grande De 70 polegadas Slash Eu não sei Se você ainda tem Uma TV de 70 polegadas Mas se você quiser Tocar no meu show Eu te dou Uma TV de 70 polegadas Irmão Aceita esse convite Aí É nóis Pelo amor de Deus O empresário Do Guns Fala que Isso teria deixado A galera P da vida Porque todo mundo Sabe Que o Ed Van Halen Ganhou um milhão De dólares Para fazer Billet Pois bem Essa é a declaração Que está na revista Rolling Stones E aí vem Onde eu acho Que alguns pontos Simplesmente não casam Primeiro que Existe uma série De entrevistas Desde os anos 80 Onde o Ed Van Halen Diz que não ganhou Nada Para fazer o solo De Billet Nada Ele até brinca Que ele fala Que em troca Ele falou Ok Michael Um dia me ensina A fazer o Moal Que o Michael Não ensinou Então Eu não sei De onde O empresário Do Guns Tirou Que o Ed Ganhou um milhão Não sei de onde E a outra Que também vale lembrar É Michael Jackson Não foi acusado Antes do final De 93 Quando Segundo Consta A relação Do Slash E do Axel Já tinha sido Meio que Deteriorada Então Essa informação De que o Axel Ficou P Porque o Michael Estava sendo acusado Também não confere Porque Porque as participações Nos shows E tudo mais Aconteceram antes Então eu não sei Se o cara Tem um problema De cronologia E talvez as informações Na cabeça dele Não estejam muito certas Mas Essa declaração Que ele deu Na Rolling Stones É uma declaração Que é totalmente Infundada Me desculpa Eu acho que você Precisa ver melhor O seu calendário Numa entrevista Dada em 2013 Por um programa Que eu vou ter que ler O nome Porque é impossível Decorar Um programa Chamado George Strombolos Polos George Strombolos Polos Pode ser Que eu esteja Falando errado Óbvio Que pode ser Mas De qualquer modo Se escreve Dessa forma Aqui Slash Declarou Que a relação Dele com o Michael Era uma relação Muito Profissional Que ele não tinha Ele não tinha Tido Ele nunca teve Intenção E ele nunca teve Meios De cruzar Essa linha Do profissional E ele acha Que Que de certa forma Talvez se ele Forçasse a barra Talvez O próprio Michael Tivesse algumas ressalvas É muito doido Você ser famoso Como era o Michael Porque Ele fala Que Uma coisa É você ser famoso Outra coisa É você ser famoso Como era Michael Jackson Ele fala Que é um nível De loucura Um nível De fama E um nível De pessoas Em sua volta Querendo um pouco De você Que é Uma coisa Inexplicável E ele fala Que na época Que ele conheceu Michael Ele vivia o auge Do Guns N' Roses Então Ele estava relativamente Próximo Dessa realidade Tanto que Ele fala Que o Michael Era basicamente Um Elvis Do período dele E ele fala Que na época Que ele encontrou Michael Guns N' Roses Era sem dúvida A maior Ele usa um termo Que é Stadium Band Porque a gente Está falando aí Do início dos anos 90 E a gente sabe Que Existe um Existe um Um caminho Que se trilha Até você poder Esgotar um estádio Não são todos Os artistas Que chegam Nesse patamar Mesmo hoje A gente tem Grandes nomes Que esgotam Arenas Que esgotam Esgotam Casas de shows Mais estádios Ao redor do mundo A gente sabe Que isso É para muito poucos E mesmo Slash Estando nesse estágio Ele fala Que Ver o que o Michael Era Era impressionante Para ele Ele fala Que é nítido O quanto Uma pessoa Que chega No estágio Que o Michael Chegou Tem uma Perda Do que é a realidade E ele fala Que No fundo No fundo Ele percebia Que o Michael Só estava tentando Lidar com aquilo Para continuar Fazendo arte Continuar fazendo música Continuar fazendo show Continuar sendo O que ele era Mas que era Inevitável Perceber Que mesmo Diante de tudo isso O Michael Era um cara solitário O Slash Disse que o Michael Parecia sempre Muito confortável No palco Que o Michael Era um cara Muito Extremamente profissional E ele fala Que ele vinha De um universo Totalmente diferente O rock and roll Tem uma outra disciplina Que quando ele viu No Michael Ele falou Cara É muito diferente Isso daqui E ele passou A ter um grande Respeito pelo Michael Tanto que É muito É muito fácil De se notar Em várias entrevistas Que tem no YouTube Entrevistas Que a gente pode ouvir Em rádio Que o Slash já foi É muito comum Os caras tentarem De alguma forma Criar uma piada Criar um Mal estar E fazer uma piadinha Ah como é que é Quando o Michael Te ligou e fez Ai tem essas Michael É muito comum Os caras tentarem Fazer umas piadinhas Assim E é muito bacana De ver o quanto O Slash Se mantém íntegro Se mantém correto Você vê que ele é um cara Que ele respeita Não só a história Que ele escreveu Ao lado do Michael Mas ele respeita A história do Michael Então Fazendo essa pesquisa Para falar aqui Para vocês Eu vi várias coisas Muitas coisas do Slash E eu já tinha Um respeito por ele E meu respeito Só aumentou Porque TV, rádio, internet É muito fácil A gente ver a galera Pegar e usar Alguém que Que pode ser piada E repetir a piada Repetir a piada E de repente A gente vê Que algumas pessoas Acabam entrando nessa O Slash não Ele é um cara Que ele sempre Se mantém ali E ele faz questão De reforçar O profissionalismo do Michael Faz questão De reforçar O quanto ele foi Feliz Em terem feito Essas participações Ao lado do Michael Hoje eu falei um pouco Da amizade Da relação profissional Das gravações Dos shows E um pouco Do que rolou Entre o Slash E o Michael Espero que vocês Tenham gostado Esse vídeo Foi um vídeo Que muita gente pediu E se você gosta De Michael Jackson Se você gosta De curiosidades Se você gosta de mim E não é inscrito Nesse canal Você se inscreve Ativa o sino E já comenta Guitarras Slash E Michael Jackson Esse vídeo Acaba por aqui E eu encerro Dando tchau Tchau